Se você gostar de gostar do vídeo, se você gostar de um comentário, se você gostar de sugestão de rumo. Se inscreva no canal e ative o notificação para receber a informação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Se inscreva no canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal.